Força aí, Angélita! Vem, assim, novinha, vem fazer comigo o que você mais gosta Relaxa se não, eu te pego de frente, eu te pego de costa Vem fazer comigo o que você mais gosta Relaxa se não, não encaixa, eu te pego de frente, eu te pego de costa Esquique os bracinhos na dança do aviãozinho Pois joga eles pra frente na dança do trenzinho Agora pra ficar legal, quero ver as gatinhas arrastando a geral Na dança da budinha, oi, dança, dança da budinha Na dança da budinha, oi, dança, dança da budinha Na dança da budinha, Luciana te dou num papo Aqui já tá lotadão, quem fecha no super pop Foi parte na palma da mão, foi parte na palma da mão Foi parte na palma da mão, super pop é a sensação Olha eu vou te dar num papo, sou bicho, não tô de tristeza A Luciana Gimenez, considerada uma princesa O bagulho aqui tá sério, na minha rima eu não dou não Junto com a minha dançarina, vem aqui dançar, Carol Vem, 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 oi, bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho Balança, balança, balança Oi, bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho Oi, dança, dança da budinha Na dança da budinha, oi, dança, dança da budinha Na dança da budinha, sou bicho, te dou num papo Vou cantar bem nesse instante Presente no super pop, é a virgem do funk Tô mandando papo reto, mano eu só lamento E aí, Felipe, essa parada vai dar em casamento O bagulho aqui tá sério, oi, essa eu fiz pra tu Então grita aqui no super pop, quem fecha com bicho Vem, ó, ó, ó Digitinho, 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 a novinha dançou pra mim Digitinho, 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 a mineira dançou pra mim Ela desce até o chão, oi, show, show, show Ela desce até o chão, show, show Ela descendo até o chão, oi, show, show, show Ela descendo até o chão De tolho, um papo reto Já falei, não tô de gracinha Essa é a Luciana Gimenez Vai dançar pra mim a dança da bundinha Bota a mão no joelhinho Oi, dança, dança da budinha Na dança da budinha, oi, dança, dança da budinha Com a Luciana eu perco a linha Estique os bracinhos Na dança do aviãozinho Oi, só que eles pra frente Na dança do trenzinho Agora pra ficar legal Quero ver as gatinhas arrastando a geral Na dança da Oi, dança, dança da bundinha Na dança da bundinha Oi, dança, dança da bundinha Na dança da bundinha Vou te dar-lhe um papo reto Mano, essa vai para a solteira Eu sou o MC Biju No super pop eu não tô de bombeira O bagulho aqui tá sério A festa já tá louca Vão grita a mulherada Quem tá vim de beijar na boca Na rala, 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 raladinha Rala, rala, vem Na rala, rala, raladinha Com essa viga eu perco a linha Rala, rala, rala Oi, rala, oi, rala Na rala, rala, raladinha Com a gente eu perco a linha Hoje eu vou te dar-lhe um papo Eu não vim já de BH Eu vou convidar no super pop Oi, Felipe, vem dançar Porque eu te dou-lhe um papo reto Mano, se liga no que eu falo Ae, Felipe, vem dançar, moleque Vai, Felipe, vai, Felipe Tudo bem? Beleza? Prazer Tudo bem? Ótimo Aproveita e já deixa Deixa o seu telefone de contato, querido Ó, aproveita e deixa No nosso telefone de contato aí Show do Biju Quem quiser contratar Biju e a Virgem do Funk É 031 de BH Minas Gerais 031-8646-2464 Ou então falar com Ladin 031-7814-0867 Ok Muito obrigado Obrigada E galera que quiser conhecer mais o nosso trabalho, Luciana É só acessar o site Posso falar meu site? Pode, pode www.mcbiju.com.br Galera que quiser baixar nossas músicas, nosso trabalho Com isso mais a respeito, tá bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço, Luciana Agora vamos assistir